Olha aí, meninas, esse look maravilhoso. Essa calça, nesse tom de azul noite, azul marinho escuro, é lançamento, tá bom? Mas esse modelo eu já venho trabalhando. Ele tem a opção de você colocar cinto, tem uns passantezinhos, se você quiser dá pra colocar um cintozinho fininho e ficar bem charmoso. Coloquei, fiz composição com essa blusa de listras, lançamento também. Tem ela em três modelos, tá? Essa manga longa mais clássica, o punho dela tem um elásticozinho, gente, fica tão charmosa pra você regular. Lá, ó, você puxa e ela fica presinha. O elástico é bem delicado, também não fica apertando, incomodando. Tenho ela assim, botões, mais clássica. E dois modelos mais, um manga média, bem diferente, e uma cropped. Gente, essa calça, cintura alta. Resolvi fazer essa composição pra vocês verem como fica lindo, sabe? Como dá pra vocês montarem looks bacanas. E como a estampa fica linda com as composições lisas pra baixo. Ela combina com preto, com mostarda, caramelo. Então, fiz composição também nesses tons pra vocês verem. Preto, então, nem se fala, né? E coloquei com essa calça azul marinho. Gente, essa calça é linda. Ela tem esses pences grandes na frente, bolsos bem grandes também. Atrás ela tem bolsos verdugos, são funcionais, tá? Funcionam. Ela é mais reta, a perna dela é mais solta mesmo, é o modelo dela. Eu tenho a perna um pouquinho mais ajustadinha, modelos, né? Com perna mais ajustadinha e assim, mais soltinha. É hiperconfortável. Tô fazendo sempre os vídeos com essa tiara, mas é porque é o tanto que eu gostei dela.